Naquela época, eu tinha realmente em campo, eu tinha grandes jogadores, e isso é fundamental, isso conta muito para um treinador, e nós tivemos um excelente trabalho aqui. Não só o apoio da torcida, que eu acho que sempre teve, de lá para cá, eu falo do tempo que eu vivi aqui, a torcida sempre nos deu um grande apoio, e também o material humano que são os jogadores. Agora nós vamos formar uma equipe aqui, uma concepção de jogo, de jogar e de não deixar o adversário jogar, essa é a mentalidade de hoje em dia, uma equipe jovem, com velocidade e com vontade de ganhar. Aqui na Bahia, o que não me falta é amigos, eu frequento a Bahia há muitos anos, a minha praia é a Bahia, eu gosto muito daqui, de Salvador, e fiz praticamente o meu começo, foi aqui com a equipe do Vitória, o meu começo de carreira como treinador. Tem pessoas aqui que eu já conheço há muitos anos, pessoas de grande capacidade, no trabalho, e tenho certeza que eu estou aqui para somar. O Vitória tem uma coisa muito boa, que é um grande clube, é um clube de uma grande estrutura, e outra coisa, um clube que paga. Isso conta muito hoje em dia, para um jogador hoje em dia que vem para o Vitória, ele sabe que ele vai ter a tranquilidade de jogar, onde tem uma grande escola, de receber no final do mês, e ter uma grande torcida ao seu lado. Isso pode nos ajudar bastante, porque daquilo que eu penso eu de futebol e como treinador, a gente pode ter uns 18 jogadores aí competitivos e mais uns 4 ou 5 das categorias de base. Um grupo pequeno, mas um grupo que possa ser compacto, unido e com grande pegada dentro de campo, porque a Série B exige isso. Eu acho que esse negócio, quando você chega, eu acho que a melhor coisa que você tem é você ver o que você tem em casa, para depois você pensar em mandar embora, ou trocar, ou vir outros jogadores. Isso está cedo, porque eu estou chegando agora. Mas eu tenho certeza que há possibilidade de se fazer um bom trabalho, de contratar bem, até porque nós temos uma base muito forte aqui, jogadores de qualidade na base. Eu acho que dá, sem dúvida, para fazer um bom trabalho. Eu sei que lateral esquerdo o clube nós não temos, então a gente pensa no lateral esquerdo, sei que tem bons zagueiros. A gente, com o tempo, a gente vai encaixando tudo, não tem muito segredo. Não esperamos que até o começo do campeonato a gente já tenha uma equipe montada. Eu falo sempre que eu sou um cara que eu sou feliz quando eu estou dentro de campo. Eu não estou jogando, mas agora eu estou do lado de fora do campo. E essa vontade, essa garra, que sempre foi assim, durante toda a minha vida no mundo da bola, eu sempre tive muita vontade, muita dedicação, sempre fui um cara muito aplicado. E, como treinador, eu não posso entrar dentro de campo, mas você vê as coisas acontecendo, você vê as jogadas e isso, e muitas vezes você se entusiasma e passa ali da linha, o juiz chama atenção, uma coisa ou outra. Mas isso faz parte do caráter de cada um, entendeu? Eu acho que essa vibração é sempre importante. A vibração existe quando você gosta, quando você tem amor. E eu acho que isso é válido.